Seja bem-vindo ao canal Dicas de Informática. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. A dica de hoje é de como fazer etiquetas para colocar o nome no material escolar do seu filho ou da sua filha. Estamos agora iniciando o ano letivo de 2022 e existe uma forma muito barata e eficiente de fazer etiquetas adesivas aqui no Word gastando bem pouco para colocar nos lápis, no apontador, na borracha, na cola, enfim, em todos os materiais escolares do seu filho ou da sua filha. Bom, então vamos abrir aqui o programinha do Word. O meu aqui já está aberto. Eu vou estar indo em inserir. Vou clicar em tabela. Eu vou escolher quatro quadradinhos só. Olha só, quatro. Então eu vou ter quatro colunas, certo? Uma linha só. E eu vou escrever o nome do meu filho ou da minha filha. Vamos imaginar que seja João da Silva. Eu vou colocar tudo em maiúsculo, tá, pessoal? Que fica mais fácil a leitura. João da Silva. Vou selecionar. Vou lá em iniciar. Página inicial. Vou colocar em negrito, certo? Ficou um pouco pequeno. Posso aumentar a minha letra. Vou colocar aqui o tamanho dezoito, está bom. Se eu quero um pouquinho mais pequenininho eu posso diminuir, mas para mim dezoito está bom. A fonte eu vou colocar a real. Vamos diminuir um pouco mais a letra aqui. Quatorze. Assim está bom. Vou clicar com o botão direito do mouse. Copiar. Agora vou clicar aqui do lado. Segurar o botão contra e o botão V. O famoso contra V. Aqui também contra V. E aqui também contra V. Agora vou copiar tudo isso daqui. Olha só, selecionei tudo. Vou estar clicando com o botão direito do mouse. E copiar. Ou vocês podem estar também clicando em contra C. Também a mesma coisa. E agora contra V, certo? E vou fazer vários nomes do meu filho, certo? Digamos que ele tenha vários materiais escolares. Ou que eu deseje colocar um nome em cada lápis de cor, em cada giz de cera. Enfim. Depois de feito isso, eu posso estar clicando em imprimir. Outra dica importante é não imprimam numa folha comum, tá, pessoal? Vocês podem estar comprando essa folha aqui, ó. Que é uma folha adesiva. Vão numa livraria e perguntem sobre a folha A4 etiqueta para impressão, certo? Existem outros tipos de folha etiqueta que já é diferente. Nesse caso aqui não vai servir, tá? A impressão ela vai ficar sobre as etiquetas aqui. Peçam uma folha etiqueta única. Estejam imprimindo. Basta recortar com uma tesoura e colar no material escolar do seu filho ou da sua filha. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima!